Rapaziada, de hoje a todo momento aqui no Twitter oficial do CSGO, o jogo, mano, caiu, velho, o jogo caiu, normal de terça-feira isso acontecer, e não voltou até agora, normalmente quando isso acontece, é porque vem atualização aí, será que tem nova caixa, nova operação, o que queremos, né, uma nova operação, algo grande, mas não volta, velho, tô esperando aqui, mano, caiu mesmo, enquanto nada, aqui no perfil oficial do CSGO, nem no blog, eu acho, pelo menos, nada no blog. A esperança, mano, a esperança, é que quando voltar, ali em cima, onde tem aquela faixa azul e tá escrito, conectando-se a rede do CSGO, esteja escrito, o seu cliente precisa ser atualizado em uma faixa amarela, amém. Ontem, por cerca de 40 minutos, a Steam caiu, o CS caiu, e todos nós esperávamos por uma atualização, de preferência aí, trazendo uma operação até quem sabe o beta do CS2, mas o CS voltou e nada aconteceu. De qualquer maneira, tudo indica que a próxima operação está perto de chegar, e o que eu quero, o que eu gostaria mesmo, é que aquele modo do CSGO Screamade, que pra quem não sabe, é um competitivo, porém, não ranqueado, ou seja, se você perder ou ganhar, nada vai mudar, não vai upar patente, nem perder patente. Por enquanto, esse modo possui apenas 3 mapas, Mirage, Swank e Mutiny, eu gostaria muito que esse modo servisse para a Valve adicionar aí, os mapas famosos do CSGO, Mirage, Inferno, Overpass, Vertigo, enfim. Na minha opinião, os mapas da Zona Neutra, assim apelidado pela Valve, deveriam ser versões dos mapas mais famosos do jogo, porém, com variação de tempo e clima. Eu mostrei para vocês aqui uma Inferno na Neve, hoje iremos jogar dois comps, Inferno de Noite e Mirage de Noite. Dois mapas fenomenais, e fica aí a dica para a Valve, adicione esses mapas, eu particularmente gostaria muito. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, para aquele que me conhece, eu me chamo Rian. E aí, como será que é jogar um combizinho com pouca luz? CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins. Com o cupom DOG, você ganha 35% de bônus, depositando cartão de crédito, boleto, skins ou qualquer outro método. Além disso, utilizando o cupom DOG, você pode participar de diversos sorteios que eu faço aqui no canal, incluindo sorteio mensal, que é de uma ba... Mano, acabei de lembrar que não é baioneta coisa nenhuma, agora é uma M9 Baioneta Tiger Tooth, com float 0.006. Sorteio desse tipo você só encontra aqui no canal, então utiliza o cupom DOG. Tchau, 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 tchau. Bora, 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 cocau, cocau. Bora, rushzinho, b, rushzinho, b. Calma aí, primeiro eu preciso me agentar aqui, comprar o meu colete. Vai, eu tenho um bug aqui. Felipe e o Rafaão podem sair da base também, se quiser, porque os caras podem estar banana já ainda. Vem comigo, vem comigo, guys. Quer bug? Peguei maluca, buguei maluca, buguei maluca. Boa, foi boa, bugue, Spive. Foi boa pra caramba, foi boa pra caramba. Bocai CT. Peguei 1, vai ter CT. Tem um bom CT, velho. C4, Rafaão. Tio, valeu, falei. Opa, tem um bomb ainda, mano. O cara tá uma era longe. Rafaão, moleque. Calma, 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 tá aqui, tá aqui. Calma, filha. Tem burra. Ai. Rafaão. Boa. Rafaão. Mano. Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Boa, acabou, acabou, acabou. Sem brincadeira. Ó, ficou banana, tem dois banana. Bora aqui. Que isso? Banana, não tem banana. Juro, gente. Como não tem banana, gente? Não, não tem flash. Vamos aqui, não. Que isso? Isso é maluco. Mano. Eu vou ficar nesses caras aqui, eu vou matá-los. Misericórdia. Tem no cemento, acho. Nossa, olha aqui, ele tá na su... Furidão, velho. Mano. Tem no cemento, acho. Nossa, olha aqui, ele tá na su... Tô vendo nada. Na BR, é foda mesmo. Peguei. Ai, abriu de novo. Help. Ai, Rafaão, você foi muito bom. Mano. O último tá lá atrás. O jogo, costa, costa. Cuidado aí, Snoopy. Tá lá, tá lá, tá lá. Fudeu. Boa. Boa. Mano, eu errei esses tiros de propósito pro Snoopy não pegar nas Zeus, tá ligado? Foi, foi, foi. Rafaão do céu. Olha, passou maluco. Tem dois, mais um, mais um, Xano. Vai ser. Boa, cachorro. Cuidado com o que vai ter aqui. Trava não! Nossa! Ah, mano. O cara fica parado na minha frente sem eu fazer nada, mano. Ó, esse smoke aí tá troll, sorpreendido. Vou bangar pro CT pra abrir bomba. Não dá pra ver nada nessa B, velho. Peguei. Vem comigo, guys. Tô com você mesmo. Opa. O smoke CT foi bem troll. Opa. Talvez seja a faca, Ryan. Talvez ou foi? Foi, foi faca, foi faca. É o último, tá aí? Meu Deus. Calma, Rafa. Deixa... Boa. Ah, moleque. Então vamos lá, vamos lá. Pode pegar a banana igual a pata do poderzão. Nossa, mais um banana. Banana, 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 cachorro. Que isso? Vem comigo, pai. Peguei outro bem, não? Alguém olhou o tapete? Não. Cuidado. Oh, meu... Bani. Boa. Bom trabalho, rapaziadinha. Na moral. Que deselegante. Totalmente deselegante. Fio, baga. Tá, tá cantando. Cara, pode ser tapete. Pode ser tapete. Pode ser tapete. Não vai, não. Rian, foi pra isso. Foi pra isso, Rian. O que? Matei, matei, matei. Olha só. Vem divulgado. Vai ganhar em Filipe. Ai. Tapete, tapete. Tapete. Ganhar em Filipe. Ganhar em Filipe. Ó, um estupim pegou, mano. Fui. Ai, o pai amado. Vixe Maria. Valeu, valeu, valeu. Acontece comigo às vezes também. Olha a CT, olha a CT, Paulette. Tô olhando, tô olhando. Rape, cuidado. Eu não... Eu perdi você. Vamos pra B, vamos B. Vamos Bzinho. Bzinho é nossa. Cuidado, eu não quero... Tem. Ai, tá CT. Olha lá no fundo do CT, véi. Assombração, assombração. Mano, piado. Impossível ver, mano. É impossível ver, juro. Olha, olha, olha a... Mais uma banca de CT. Olha. Tchul, o diabo pai tá... Tô 3D, faz. Nossa. Filipe, tem aí, Filipe. Tem aí, Filipe. Que isso? Filipe, milhares... Ai, tá aí, tá aí, gente. Boa, Snoopinho. Snoop no tap aqui essa banalha. Eu vou puxar quase 20, mano. Tem 2, eu ganhei. Pode ter comigo. Pode ter cimento, pode ter cimento. Ah, mano. Que que isso? Eu olhei pra lá. Eu acho. Boa, Snoopinho. Perde o lugar. Mano, round tá ganho. Cosa. Boa gabana. Abaguei. Baguei piscina. Filipe, tá muito elétrico, mano. Abaguei o... Que isso? Nossa senhora. Tomei, galera. Caiu. Ah, mano. Morre nunca. Morre nunca. Valeu, Rafaão. Tamo junto. Vai, vai. Vai, Snoopinho. Vai, Snoopinho. Vou bagar pra vocês. Vai. Tem. Espera. Mano, toma de death. Oi! Tem um CT, isso sim. É, tem um 3D aqui. 3D. Peguei um banana. Ó, Felipe, vou bagar uma CT, confia. Vai, vai, vai. Confia. Vai estar aqui no caixão. Bananar no outro? Eu acho. Deixa o banana vir, então. Peguei banana. Ó. Vou rushar aqui. Meu Deus. Miado, miado, miado. Para de... Então vai, mano. Se não é o bonzão. Vou tentar, vou tentar. Então, ele tá falando que é o bonzão. Será? Parabéns, dá. Tem o Xuxa, o Nip, pessoal. Peguei o Xuxa. Ai, mano. 1, 2, 3 e... Acabou o rush. Preguei, Ladi. Não, pera. Pegou na faca e é facinha no inventário de quem pegar. Pode plantar. Planta fonte, vai. E é elétrico. Não, pega na faca logo. Não, pega na faca logo, maluco. Olá, olá, olá. Ai, que bonito, velho. Bacana. Pensei que era o... O cara vai guardar, mano. Esse palho tá indo banana. Esse palho tá indo banana. Que partida. Eu, velho. Vamos banana, então. Vamos banana. Guardar o... Mano do céu. Oh! Tá ruim, tá ruim. Tá banalas. Nossa. Corre pro cimento, corre pro cimento. Confira. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Dá tempo, dá tempo. Boa. Ganhou round. Opa! Passou, poleca. Vai passar na real. Tranquilo, tô chamando a atenção aqui, fazendo barulho. Nossa. Que isso? Aqui é GC, porra. Pô, que time, mano. Nossa. Nada banana, nada banana. Então vamos, então vamos. Vamos sair comigo. Eu vou comer esse fogo, eu não tô nem aí. Eu vou comer esse fogo, eu não tô nem aí. Nossa. Tomei de HE. Oh, ele pode tá rápido, tá? Tava rápido mesmo? Eita. Ah, tá rápido. Ah, não, mate. Só um. Tá bom. Pega na faca. Nossa. Boa, time. Que ovo, vovoloid. Passou meio. Tá, beleza. Tô aqui com você. Peguei meio. Mais um. Boa. Tem bang? Não, não tem. Não tem. Tá, eu finalizou do meio. Ai. Boa, tomei de sequência quase. Ah, esmocaram o CT. Vou bangar, vou bangar. Aqui, ó. Vai, vai, banga, banga. Meu Deus, polecão. Já passou um, eu nem vi, mano. Mas essa bang, meu parceiro, foi dos deuses, velho. E eu acho que passou, viu? Eu acho que passou. Passou, passou. Passou, caixão. Ah, e o polec joga, mano. Ó, tem aqui no nível. Passou. Bela jogada, coelho. Bela jogada, irmão. Parabéns. Bela jogada. Mano, que escuridão é essa, velho? Mano. Campanário, pega na faca. Pega na balão da faca. Faca pra balar o garoto. Ai. Nossa, um tomou, mano. Um tomou bem gostoso, velho. Valeu por abrir aí comigo, guys. Meu perda. Menos nenhum da negueve. Agora me ferrei. Vem, volta, volta que eu dou cover. Volta que eu dou cover. Boa. Ó, essa daqui é diferenciada, mano. Eu mato? Pega ele. Filha da mãe. Ele já desistiu que eu tô falando GG. Fazer o quê? Passou um. Boa. Mais um. Tem mais. É só mais um. Eu vou tentar abrir. Seguir o camarada. Ah, que palácio e palácio. Hum. É o que eu tenho agora. Nossa, eu tomei de palácio. Eu matei outro ainda? Matei, nem vi. Matou. 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 Que isso, mano. O que que tá acontecendo? Vão junto os dois. Sem medo, sem medo, sem medo. Morreu, morreu. Ah, boa. Petri, tem três tretas de cego. Trabalhinho. Peguei palácio. Tem B. Boa, rapa. Ai. Rato, liga, 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 liga. Ai, os dois tem caro. Os dois tem caro. Moleque. Pode matar, pode matar, pode matar. Ai, isso. Valeu, 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 valeu. Quatro, 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 dois, três e já. Já, 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 já. Boa. Opa, ali atrás, ali atrás, colex. Peguei. Ah, ele tem caro, eu morri. Tem que tomar cuidado. Aí, eu é pra... Ah, vou, 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 vou. Boa, 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 boa. Ah, mano, na hora que eu tô arrumar o anel. Tem que ficar velho, velho. Dois cavernas, minha. Dois cavernas. Peguei um. Tá tetris. Vou mandar o tomado, ó. Tem um cliente. Tinha um palácio, tá ligado? Só que ele sumiu. Tá. Boa, tá barato. Eu tô fechado, hein. Pecado. Tomar a garra na boca. Toma, boa. Tem bem, tem bem. Eu odeio a sem 4. Eu não peguei a garra do carro. Eu não peguei, mãe. Ó, o Ace. Peguei um. Tô de alto, meu filho. Mano, ele tá... Ele tá lá no palácio, meu. Foi treinado. É isso. Ai, ai, passou a caverna. Passou um pé triste. Tá no fogo, bebê. Ah, que cagada é essa, irmão? Parece que você é maluco. Toma... Ah, não. Ai, morri no quente. Morreu na USP ainda, tio. Ô, eu fiquei cravado uma hora. Quando eu tirei a mira, ele aparece. Isso é time, mano. Isso é time. Eu acho. Ah, canalha. Acabou. Mano, podem ficar os 4A e deixa o B solo. Ó, meio de alto. Tá alto e de alto. Ok, mano. Eu falei pra confiarem que o cachorro segura B, maluco. Mano, não sei onde tem, velho. Então, eu reparei isso, velho. Logo que tem uma lâmpada aqui pra iluminar. Ai, guys, tá meio. Tô indo, rato. Tô indo, rato. Calma. Tá meio, tá meio. Ai. Meu pai amado, parkour. Mano, embaixo da janela. Eu matei o na... No bagulho. Ai. Ai. Tem mais um aí, polegas. Confia, eu acho. Eu acho. Não, pode... Ixi, tá lá com os Murphs. Tá lá com os Murphs. Que Smurphs? O cara tá meio lagado, velho. Esse mapa laga pra algumas pessoas. É isso. Tem caverna entrando, pessoal. Caverna entrando. Deu, parceiro. Vai se f***, maluco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ai, fogo. Ct. Tô morrendo, pai. Tô morrendo, pai. Cabeça. Caraca, tô sem cabeça. Calma, só segura, só segura, pessoal. Vem até a costa. Vou segurar aqui, ó. Tô com a costinha, mano. Beleza. Boa. Então eu vou passar um cabecinha. Um cabecinha, mano. Não, o cacho de fogo passou cabecinha. Ah, tá. Ninguém... Ai, não, você fez. Ah, bobo de fogo. Eu não vou plantar. Eu não vou plantar. Eu não vou plantar. Vou sim. Tem um L aqui, que falaram. É a nossa. Ah, eu já tô bem, pai. Tô indo Mercado, então. Boa. Ah, tem Mercado, Mercado de último. Aí, o cara nem viu o passando. Mesmo depois dele saber que tem B, ele não viu o passando. Tente. E aqui, o que a gente não vai? Ah, mais o que a gente não. Ó, eu tô logo. Caraca, o que a gente não vai? Cadê isso? Ai, areia, areia. Mano, eu preciso dessa redline. Olha aí. Tira a cara aí. Tira a cara aí, podre. Nooo. Por cima dele, você entendeu? Vai se... Malucinho. Bangou mal. Deu. Atirei mal. Plantei, plantei, pessoal. Mercado, Mercado. É isso, mano. Que bankzinha safada que eu fiz, hein, velho. É isso, mano. Plex, sua opinião 100% sincera, mano. Sem papas na língua sobre mapas modo noite. Cara, então, eu acho que se fosse pra adicionar, tinha que adicionar no modo casual, não no competitivo, tá ligado? Ou no modo screen made, tá ligado? Ou eu aprovo no screen made, no screen made é zica, velho. O modo screen made é aquele que, tipo... É um comp sem patente. Entendi, sim, sim. Pode crer. Seria boa mesmo. E você, Rafaão? Mas, Rafaão, valeu aí pela opinião, irmão. Como sempre, muito relevante, tá ligado? A minha opinião é só no modo polex. Pra competitivo não serviria, tá ligado? Mas, seria ótimo pro screen made, numa operação, tá ligado? Acho que, repito, o Valve deveria dar a opção de jogarmos os mapas conhecidos, mapas famosos do jogo. Modo noite, modo, sei lá, modo neve. É, o que que você tinha perguntado, Rafa? É... Com quantos paus se faz uma canoa? Ah, viado, não sei. Só sei que seu pai fez um, que é você, um avião. Valeu, guys. É isso. Aqui no canal, compartilhou 1337 todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e passa aqui. Todos os dias, às 14h e 19h, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu e eu ficando pra cá, até um próximo vídeo no canal, compartilhou 1337. Fá! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.